Vem a cá, 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 vem a cá Passa cartão pra cá de vez Eu encontrei uma garida perdumada Como dava risada Por também me encontrar Só você diz Seu olho já Pido pra te falar Pra me ver Chimbalar Chimbalar Margarida no chavo Margarida no carro Margarida no pau 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 Um, dois, para aí Margarida no pau 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 Joga você direto em cima. Chama a chama. Música 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 Música